Reagindo, começando um live vídeo aqui pra você do Cru, vocês mandaram pra mim pelo ensorçar esse vídeo aqui ó Mas tem que vocês não mandam o vídeo do Scottonauta, aqui ó, vídeos de baixa qualidade Vítico e Chiba, vamos conferir aqui mais vezes, quer ver que a gente tá aqui todo dia 7 horas, 9 horas da noite, vem todo dia no canal Reagindo 2.0 Além disso, a gente tá fazendo live no Reagindo 2.0 também, mano O que a gente fez uma live lá que foi pura loucura, mano Tem mais pessoas lá, então é mais fácil fazer live pessoal lá, então Fique ligado nas lives, tá roxinha também que faz junto ali E vamos conferir esse vídeo aqui, vamos ver se tá bom Meu Deus, me play Amigos Olha lá Olha lá, chita poste mais qualidade Cara, eu olho pra cara dele e aí parece, avoroçado Cara, eu não sei se ele é realmente Olha a carinha dele, de avoroçado O melhor é que é avoroçado É avoroçado Ah, não é avoroçado, não É que nem eu falava Antes eu falava iogurte Mas é iogurte É muito o que eu falava iogurte É verdade Lagar... A gente falava iogurte Lagartixa também, lagartixa Cheat poste em qualidade, baixa qualidade Cheat poste em baixa qualidade O que virou esse canal, baixa qualidade Então, logo, faz sentido Faz Deixa eu ver se é baixa qualidade mesmo Vem lá Vocês nem me explicaram o que é cavoroçado Pode explicar o que é cavoroçado Que é avoroçado Bagunça, bagunça Que bagunça Bagunça Ah, é? Eu achava que era tipo com raiva Algo de... Olha, tem um conterrâneo aí, ó Reconhece? Reconhece? Reconhece, né? Aquele cara lá, o Megamin Não, esse aí não sou eu não Nem tem esse cabelo Oxi, eu quero que tu provar Onde você tá? Baiano Perigosa Aí ele começa a rodar Eita ele Eita, galera Você vem me falar que não é você Conta a outra Não, mano É muito ícone Botou a toquinha e cabelinho É ele Coloca ele pra rodopiar aí Larguei o Minecraft Agora só quero bebidas Mulheres e muitos rock and roll Bebidas Ele parece humilde Parece Caralho, ele parece Muito humilde Parece muito humilde, cara Por que a cabeça dele é muito grande pra ele? Ô, louco, louco A gente já passou do vídeo do Icaro Calma aí Calma aí É porque Eu vou explicar É porque criança Quando tá crescendo Cresce tudo errado, meu Depois dos braços Depois dos braços Ele tem a cabeça grande É maravilhoso Vai falar que você não sabe o que é isso Ah, nossa, eu tinha medo, velho Eu achava que era espírito Estralando Mas você sabe o motivo? É o plástico, né, que fica O plástico É os materiais que ela é feita, né Caralho Até então, tu achava que a geladeira era feita de plástico? Não toda, mas tem partes que eu acho que é de plástico Eu pensei que o Icaro nem tinha tirado aquele plástico Sabe quando você compra a geladeira, sabe? Você tá todo empalado Comprei sim, o padeiro disse que era no ano passado Muito engraçado, KKK Gugu hoje é dia 30 de dezembro Agora eu entendi Porque o pão tá verde A imagem é terrível Mas a carinha dele Dá pra acreditar que ele comprou o pão verde É muito bom, é muito bom Mano, eu adoro Eu adoro esses memes Pode acabar Eu adoro esses memes O Icaro falou que nem o meio agora mesmo Eu adoro esses memes Eu adoro esses memes aí da juventude O Laele Eu rio muito O Laele, eu rio muito Demoro 0,374 segundos a mais pra me arrumar Meu pai me esperando A noiva já tá pronta Ah não, de novo não Não é possível Olha lá Eu tenho wife Olha lá Eu acho que é tipo a partir de uma certa idade Tá ligado? Caraca Eu acho que vai Voz do Massa Cinzenta E os caras Mas porque elas fuma As velhas fumam Não fumam a gente faz isso Quem eu disse H&B H&B E tem Mano, a voz dela parece a voz do Billy O primeiro mesmo que eu vi Era em vez de ser uma cinzenta Nossa, parece bobo É, eu tô dizendo, parece Eu gosto de mulher doida Julguem quem quiser Ai meu Deus Mano, esse episódio Anota aí Episódio, acho que 43 Aos 12 minutos Da FDKid fala isso Eu gosto Eu vou ter que assumir esse anime Pode assistir maratona aí O último arco assim Quando ele tá morrendo Ele tá no leito de morte E fala isso Não é eu Nós só quer um romance, porra Eu acho que esse vídeo apareceu No meu último vídeo É Ah, apareceu, apareceu Eu nunca vi a sua cor Ih, não tá assistindo o vídeo? É, o que que é isso aí, cara? Achei, tu cortou, velho Não entendi, não entendi O que que tá acontecendo? Você olha meu vídeo na box E fala Vou tirar a inscrição Você dá dislike E comenta lixo É isso? Que isso Tá desgraçado Você posta na comunidade Do seu canal E fala Gente, dá dislike O vídeo do Scott é uma bosta Eu odeio ele É isso? Você abre o WhatsApp Ah, depois que grava comigo E xinga Eu com o Chiba É isso? Então Nossa, que isso Você é o Chiba Você é o Chiba Ah, o Chiba é assim Ué, como assim? Quatro horas de Free Fire A Free Fire Ai, é tudo que eu queria É tudo que eu queria Falha os efeitos colaterais De uma pedra de craque Como é que? Fala Como é que? O que é? Já pensou, mano? Nossa, nós tá ferrado, mano Tá vendo? Esse, só porque você pediu muito Eita Eu vou ter que te agradecer Não vai ter como Quase que isso passou batido Alô, Samsung Pode descansar no TV Porque quem vai travar sou eu Sem condição, família Tem que o cara não encher a mão, velho Quanto eu não desembolsaria Do meu salário Pra ver o Ricardo dançando assim, velho Desgrão Tira um pedaço da coluna Pra poder fazer isso aí, velho Muita mala molência Na coluna Homens quando são tratados minimamente bem Entendeu? Entendeu? Viram um atirador Virar filme Virar filme Mano, deixa eu falar um negócio pra vocês Eu contei a cena daquela que é Oferta os botão E ela faz E ela faz Não fiz nada nela ainda Porque eu tenho medo Putz Deu, muito medo Comprou pra quê? Muita medo Ela estourar Pra deixar ali no canto Eu tava conformado Eu falei Tá bom, eu nunca mais vou comer feijão É uma escolha que eu fiz pra minha vida Aquele amigo É tão fácil, pô Que coisa que foi de levá-la até a sua casa Nossa Caralho Keller Mais um dia normal em Alvorada Só que em vez de voando gotas É que tava voando balas Na casa Já me ocorreu E ele desviando ainda Mano, no meio do mato Vai falar a maior história da minha vida Meu amigo Vai ficar mutado o dia todo Mano Ei, meu pai Nossa, meu Mano, é muito triste, cara Faz tempo que isso não acontece comigo Mas eu senti a dor como se fosse agora Esse cara é bom, esse cara é bom Isso? É um poçom Aham Bolsonaro 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 Ele ficou famoso no TikTok, né, irmão? Com essas dancinhas É ele Viram até trend É, né, 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 né Essa malhação ali, ó Embaixo ali, ó Ué, você não faz dançar? Não, não, não Eu não faz malhaquei isso, hein Costas Eita, porra Pô, eu treino costas três vezes na semana Porque eu gosto desses desses É porque eu acho que se não fizer assim Não malha, velho Não, não cresce É, não dá certo, né Não pode beliscar Não pode chutar e nem mostrar a língua Não pode morder Não pode dizer que vai matar os colegas Eita, porra E os fios da vanda Não pode mais fazer nada Ainda bem que não tem regra nos meus vídeos Senão eu já tinha reprovado nós três, hein Meu Deus, meu Deus Bora tomar uma Pitú Bora tomar uma Bora tomar uma Pitú, tá Cara, não, imagina ele chegando nos bar Vai falar assim Você vai querer o quê? Aí ele ergue assim o braço Eu quero uma pitúe Não, não, não Cara, é pitúe é muito pra porra, velho Tá maluco Imagina ele chegando no estúdio falando Eu quero tatuar isso aqui, ó Vê ali se a massa tá boa Eu no primeiro dia de trabalho Tá boa Tá uma delícia Mano, mas vocês não tem vontade de comer também não O cimento quando tá fazendo assim, velho Eu tenho muita vontade de comer Ih, sai fora, mano Ih, cara, é estranho Como é que é? Eu vou deixar o meu caro refletir Mano, a textura do cimento dá muita vontade de comer, velho Dá não, velho É que nem gasolina Que você, tipo, sente o cheiro e... Não, né? Não, o cheiro é bom, mas não tem vontade de beber gasolina Mano, é isso, eu não tenho amigos não, é? Puxa Ele ficou sozinho nessa Não tem nenhum cheiro de alguma coisa que vocês, tipo... Tipo, tipo, eu não vou falar mais disso que eu acho Eu não vou falar mais aqui as minhas intimidades de cheiro que eu gosto Cheiro do meu sexo Viu dela? Estudante de medvet Eu imediatamente no story Puxa Estudante veterinário Rolou, hein? Ah, esse vídeo de novo? Ah, pokémon, pô Mano, os vídeos são muito ba... Ah, é de baixa qualidade, né? É... Ah, tá explicado, pô Eu tinha entendido, não assistindo os vídeos, sei ruim Alba, esse põe é triste? Aí, o ícaro, quando não para de comer cimento Eu não quero mais rir Meus amigos não gostam de comer cimento também, velho Não gosto de beber gasolina Eita, pô Ah, velho Você caiu muita qualidade mesmo, mano Nossa, tipo... Cara, eu não posso falar nada além de sinto muito, mano Cara, coloca o do Goku ali, deixa eu ver ali Esse? Ai, nossa, eu não sei o que é, velho Você perdeu? Oxi Pô, eu adoro esse episódio Oxi Hoje eu vou dormir até tarde Não vi esse episódio, não Gato na live Caralho Vai ficar galera dormindo, velho Lactobacílius Loucos E a Acute com o meu tá escrito errado Caralho Lactobacílius Lactobacílius Ele só acertou a vodka E esse bobear o preço É a vodka Ô louco, tá barato É a vodka A vodka tem que acertar Ah, lactobacílius Ah, lactobacílius Cílius é do olho, cara Cílius Pela tua cara, que esquisito e engraçado. Nossa, é a mãe mandando, velho. Que isso, velho? O que é isso? Cê é louco, muito caro. Claro, claro, vai sair sem pagar não, doido. Cara, essa invadia é muito boa, velho. Caralho, eu tô tomando com os médios e croques, cara. O que é que eu tomo, não? O que é que eu tô falando? Um gasolina ativa. Sim, amigo. Não, não, não. Caralho. Fala igual, nerd. Ah, mas aí sou eu, né? Sim, amigo. Sim, amigo, sou programador. Me especializo nas linguagens peiton. Xana script. Pirelias que lhe pererecas largas. Realidade. Ah, velho. Que isso? Eu não sabia que era tão difícil assim ser programador. Muito, muito negócio aí, né? Obrigado, Igor. Vocês combinam muito o estilo dela, velho. Ah, e qual que é o meu estilo? O meu. Putz. 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 Ele é daqui, mano. Esse homem aí. Palhaço caçarola. Meu pai me encarando o resto do dia após eu ter escolhido uma personagem feminina. Eu acho que ele é. Ele é, velho. Tu é? Eu acho que ele é. Volta a escapamento de morte. Ah, não. Nossa, mano. Que isso? Ela. Eu amo Roblox. Eu. Eu amo. Eu amo. Caralho. Tô a mãe da chinela do boneco. Viu a treta? Viu a treta? Que rolou? A minha for you. Caralho. Caralho. Mano. Mano. Mentira. O que é isso? Nossa. Mano. Isso é CG, velho. Mano. Ela vai puxar a máscara e vai ser o Cristiano Ronaldo. Você quer ver? É coluba de pedreiro, mano. Mano. Ela tá aqui na Copa ainda, velho. Que isso? Caralho, velho. Mano. Muito pica, tá louco. Por que ela não tá na Copa do Mundo? Oh. Oh. Esse prêmio. Esse prêmio. Esse prêmio. Oxi. Mano. Mano. Que cara foda. Eu queria ser assim, velho. Coloca um espelho aí na sua casa nova aí, Skotonato, que eu vou fazer isso. Criança tropeça e cai na rua. Meu amigo. Pior grau de depressão. Ué. Oxi. Ai, caraca. Ai, caramba. Ai, caramba. Que beijo, cara. Chega. Poxita, poxa, doido. Do lado do Twitter, mano. Até aí, galera. Esse foi o vídeo de baixa qualidade. No canal, se inscreva no canal. Depois de deixar esse vídeo aí. Muitos vídeos aí, a gente já viu em completar o Chita poxa, mano. Vou começar a reagir a páginas também. Tem muita página no Twitter que fica postando o Chita poxa. Muito bom, velho. Começa a deixar esse vídeo aí, curtir o meu vídeo, e a gente vai deixar outro vídeo aqui. E a gente vai ver nos próximos vídeos. Até a próxima. Salud e tchau.